Música Assista agora no Jornal da Unifra. Projeto para os cuidadores de pessoas com Alzheimer. A cobertura especial do 15º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. E também... Saiba mais sobre a campanha de sustentabilidade da Unifra. Música Olá, começa agora o Jornal da Unifra. E você é o nosso convidado para saber mais sobre o que acontece no Centro Universitário Franciscano e em Santa Maria. 21 de setembro é considerado o Dia Mundial do Alzheimer. Por isso, nós preparamos uma reportagem para mostrar um trabalho que é desenvolvido aqui na Unifra com os cuidadores. Além disso, também conversamos com um médico sobre a doença. Olha só. O molde Alzheimer é uma doença degenerativa que causa a morte gradual dos neurônios. O diagnóstico é dado por exames de imagem. Com o passar do tempo, a memória e a fala são afetadas, conforme a evolução da doença, que é progressiva e tem quatro fases. Uma primeira fase, as alterações são da memória recente, leves e, eventualmente, alguma em coordenação também leve. Esses sinais, inclusive, são possíveis de serem encontrados em outras situações. Na segunda fase, existe já uma evolução um pouco mais avançada desses dois sinais e é onde se encontram também algumas agnosias. Ou seja, o paciente começa já a não identificar certos objetos e já tem algumas coisas mais acentuadas na coordenação. Na terceira fase, entra a linguagem. A pessoa já não acha as palavras, isso interfere na escrita, isso interfere também na leitura, na comunicação. E começa a apresentar um distúrbio comportamental. Aí a pessoa pode ter episódios de agressividade, de apatia, de intolerância, de choro, evoluções assim desse tipo. Que, eventualmente, pode até parecer um quadro psiquiátrico. Na quarta fase, e essa evolução toda vai se acentuando em todas essas três anteriores, vai intervindo na capacidade motora. O paciente vai precisando de auxílio de terceiros. E todas as funções cognitivas de comando vão se esvaindo, digamos assim. E ele acaba num leito, numa cadeira. A evolução final é de um paciente restrito, em todos os sentidos, que acaba com uma infecção, geralmente uma pneumonia e indo ao óbito. Se a doença é descoberta no início, os sintomas podem ser controlados. Por isso é importante que se conheçam os sinais que indicam a presença do Alzheimer. Entre os indícios mais comuns do Alzheimer estão a mudança de personalidade, os problemas com o vocabulário, problemas com o raciocínio, perda de memória e desorientação no tempo e espaço. Desde 2006, é desenvolvido na Unifra um trabalho voltado aos cuidadores de pessoas portadoras de Alzheimer. Professores e acadêmicos das áreas da saúde fazem parte da AMICA, Associação Multidisciplinar Integrada aos Cuidadores dos Portadores da Doença de Alzheimer. Essa atividade proporciona, essa nossa atividade, que funciona a cada 15 dias com os cuidadores. e, nesses intervalos, nós temos trabalho com os acadêmicos que participam e com os professores. Então, nós temos sete professores envolvidos nesse projeto. Nós temos a fisioterapia, nós temos a nutrição com dois professores, nós temos a odontologia, nós temos a enfermagem, nós temos a terapia ocupacional e a farmácia. Então, todos esses professores atuam em conjunto nessa atividade inter e multidisciplinar. para essas pessoas, com o cuidado dessas pessoas. O projeto foi criado pela grande procura de pessoas cuidadoras, que precisavam de um auxílio técnico e científico sobre a doença. Esse grupo, ele também funciona com uma ação bem importante de ouvir esse cuidador, de ouvir todas as queixas desse cuidador e as necessidades dele sobre essa doença, que, para muitos ainda, existe um certo preconceito. Então, não há esse esclarecimento, eles não sabem o que fazer. A mãe de Luísa Ayrton Hunoff é portadora de Alzheimer. O filho procurou o projeto porque percebeu que necessitava de mais informações. Quando surgiu a doença da minha mãe, na verdade, eu me senti muito assustado. E o maior problema, justamente, era a falta de conhecimento sobre isso aí. Eu fiquei sabendo do projeto de Alzheimer aqui da Unifra e vim imediatamente para cá. E aqui eu vi que eu fui muito bem recebido e comecei a aprender. Eu estou há quatro anos e meio, hoje eu já estou até podendo ensinar um pouco. A décima edição do Simpósio da Informática da região central do Rio Grande do Sul ocorre este ano entre os dias 26 e 28 de outubro. O evento é organizado anualmente pelos cursos da Ciência da Computação e Sistemas da Informação aqui da Unifra. Apresentações de trabalhos, palestras e minicursos estão entre as atividades. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de outubro. Nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, ocorreu no Conjunto 1 da Unifra o quinto encontro regional da Associação de Familiares, Amigos e Bipolares de Santa Maria. Profissionais e acadêmicos das áreas da saúde e educação, além de familiares, participaram de diversas atividades. O encontro este ano teve como tema Saúde Mental e Família e foi promovido pelo Ambulatório de Transtornos do Humor, que está ligado ao Hospital Universitário de Santa Maria. Também no dia 1 de outubro, foi realizado no Conjunto 1 da instituição o Encontro Regional sobre Esclerose Lateral Amiótica, coordenado pelo curso de fisioterapia. O evento foi promovido por membros e voluntários da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiótrófica, do Rio Grande do Sul. No encontro, os participantes puderam saber mais sobre a doença. No giro pelos cursos, conheça agora um pouco sobre o curso de Ciências Econômicas aqui da Unifra. Você sabe o que o bacharel em Ciências Econômicas faz? A coordenadora do curso, Thais Lopes, vai nos falar mais sobre essa profissão. Coordenadora, quais são as chances desse aluno de Ciências Econômicas no mercado de trabalho? Bom, atualmente as pessoas têm tido muita curiosidade em relação aos assuntos da economia. Por causa do contexto em que a gente está vivendo, crises econômicas também, as instituições estão afirmando que o endividamento da população, das famílias, tem aumentado. Então, como a curiosidade tem aumentado em relação a isso, a nossa demanda também tem aumentado. E nós sentimos que os alunos estão cada vez mais entusiasmados em aplicar essa teoria na prática, no contexto atual. Hoje em dia, o mercado de trabalho é grande para o economista, até porque nós podemos trabalhar tanto no mercado financeiro, quanto no funcionalismo público, enfim, na iniciativa privada. O que o curso de Ciências Econômicas da Unifra oferece? Nós temos dois grandes projetos aqui no curso de Ciências Econômicas. Um é o índice do custo de vida, em que nós calculamos a inflação. Então, nós temos seis bolsistas que coletam os dados. Enfim, a partir daí nós temos o cálculo do custo de vida da cidade. E nós também temos um outro grande projeto, que é o Laboratório de Mercado de Capitais, onde nós realizamos o desafio do mercado financeiro. Inclusive, nós temos uma parceria com corretoras aqui da cidade. Então, quem ganhar esse desafio, essa simulação de investimentos, lá em novembro vai ganhar um estágio nessa corretora. Para saber mais sobre o curso de Ciências Econômicas, acesse o site da Unifra ou ligue para 3025-9000. Dos dias 5 a 7 de outubro, foi realizado na Unifra o 15º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, que teve como tema Educação e Ciência na Era Digital. Durante os dias do evento, os participantes puderam conferir apresentações orais de trabalho e também em forma de pôsteres. A nossa equipe foi conferir outras atividades que estiveram na programação. Veja só! Na manhã de abertura do CEP, profissionais, acadêmicos e professores participaram de uma palestra com a professora doutora em informática, na educação, Eliane Schlemmer, da Unisinos, que falou sobre o tema Viver e Conviver na Era Digital. O quanto, na verdade, o uso dessas diferentes tecnologias, elas mudam a forma das pessoas viverem e conviverem. E o quanto elas propiciam novas relações no trabalho, na educação, no lazer. E o quanto isso é importante no contexto educacional, principalmente para uma universidade, que ela possa entender qual é esse sujeito que está chegando à universidade hoje e como a gente pode ajudar a ele melhor aprender. Além da palestra, foi feita uma homenagem para o professor e doutor Oswaldo Alonso Reis, que foi vice-reitor da Unifra. A homenagem ao professor Oswaldo é pelo reconhecimento institucional ao seu trabalho pedagógico, mas também administrativo na Unifra. Como nós dissemos na homenagem, o professor Oswaldo é um educador, mas um educador raro, porque ele tem uma consistência teórica e uma coerência com a sua prática educativa e pedagógica. Esta é a principal referência da nossa homenagem. O homenageado acredita que o reconhecimento é fruto do seu trabalho. Essa homenagem representa praticamente um coroamento da minha carreira de educador. Não tenho como agradecer a instituição e a todos aqueles colegas, os funcionários, enfim, a comunidade acadêmica da Unifra, que sem essas pessoas eu não estaria hoje sendo homenageado. Depois do intervalo, confira uma reportagem sobre o lançamento da campanha de sustentabilidade da Unifra. Além disso, saiba mais sobre a entrega da premiação ao vencedor do projeto gráfico do CEP 2011. E ainda, algumas novidades sobre a Rádio Web do Centro Universitário Franciscano. Nós já voltamos. Rosa? Qual é a cor de uma pantera? Venha descobrir no CineClube as cores de outras panteras. CineClube Unifra. Todos os sábados, às 15h, no Salão Azul. Andradas, 16h14. Ah, a entrada é franca. O CineClube Unifra. A abertura do CEP foi marcada também pela entrega do prêmio ao vencedor do concurso em que foi escolhido o projeto gráfico do evento em 2011. Veja na reportagem. O trabalho feito por Wagner pode ser visto em diferentes locais e meios, como no site da Unifra e em cartazes espalhados pela instituição. O acadêmico do curso de design de produto foi o vencedor do projeto gráfico do CEP deste ano. Wagner nos conta o que quis mostrar nas peças publicitárias, considerando o tema educação e ciência na era digital. A relação entre usuário e máquina é cada vez mais direta e foi o que eu quis interpretar, associando também ao ábaco, que tem a mesma interface de toque, a mesma forma de toque. E acho que pensar nessas novas tecnologias e como elas se relacionam com a educação seria interessante para o CEP. E foi na abertura do CEP que o acadêmico recebeu como premiação o netbook. A ideia do trabalho é resultado da vontade de fazer algo inovador. Você formula o conceito, monta a peça e mesmo assim gostaria de fazer diferente, gostaria de usar uma outra foto, uma outra imagem. Queria que aquilo fosse um pouco diferente, um pouco melhor. Em função de prazo, não consegui, mas acabei ganhando e achei bacana. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, convida professores e funcionários para participar da campanha de vacinação para difteria, tétano e hepatite B. As vacinas serão feitas entre os dias 14 e 21 de outubro na Clínica de Enfermagem, prédio 17, terceiro andar, sala 312, no Conjunto 3. O horário de funcionamento é das 8h30 às 11h da manhã. E ainda falando do CEP, na programação esteve também o lançamento da campanha de sustentabilidade, desenvolvida pela editora da Unifra. Veja na reportagem. Um vídeo para divulgar a campanha de sustentabilidade foi apresentado para o público que esteve presente na abertura do evento. Em diferentes materiais informativos, o trabalho de conscientização busca envolver toda a comunidade acadêmica da Unifra. A nossa campanha visa integrar as ações da comunidade acadêmica, a fim de não só construir um conhecimento acadêmico, científico e também religioso aqui na instituição, mas entregar as atitudes sustentáveis da Unifra, a fim de que todos que aqui ocupam seus lugares possam mudar o mundo e atingir o próximo. Na campanha foram elencadas 10 atitudes, em que são abordados assuntos variados, como ética, cidadania e compromisso. As nossas atitudes sustentáveis, as 10 que compõem a campanha, é que visam mudar o mundo de maneira sustentável, por meio de práticas simples e não só ambientais. O compromisso de vir a pé com um veículo coletivo e não de carro para a instituição, o compromisso de não fumar, de respeitar o outro. E além destas atitudes, um selo também foi criado, levando em consideração a prática da sustentabilidade. Esse selo tem elementos gráficos, o primeiro é a árvore que envolve a natureza, todo o verde, né? A árvore, o corpo da árvore é um coração, a vida é que sustenta toda essa razão, toda essa nossa natureza, né? Em volta disso tem a questão do eu pratico, eu pratico isso. Eu tenho a vida, tenho amor à vida e amor à natureza e amor ao outro. No dia 3 de outubro, Santa Maria foi sede da 4ª Audiência Pública Regional, do programa Destinos e Ações para o Rio Grande, promovido pela Assembleia Legislativa em parceria com a Câmara de Deputados. Representantes de mais de 100 municípios abordaram o tema, infraestrutura, mobilidade e segurança, no auditório do Centro Universitário Franciscano. O objetivo dos debates é construir alternativas para o Estado, partindo de questões fundamentais para a sociedade gaúcha e brasileira. A discussão em Santa Maria focou em temas relacionados a estradas, hospital regional e aeroporto regional. Você sabia que a Rádio Web Unifra está com novidades? Desde o dia 30 de agosto, uma nova programação entrou no ar. São 24 horas de informação, música, entretenimento e programas ao vivo, produzidos e apresentados por acadêmicos do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Para ouvir, acesse o site www.radiounifra.org. A Rádio Web Unifra completa seis anos em 2011 e está de cara nova. Hoje, a rádio conta com uma programação diferenciada, com muita informação, música e entretenimento, produzidos por acadêmicos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Então, a nossa proposta é esta, mediatizar, ou seja, ampliar a visibilidade da produção dos alunos do curso de comunicação, mas também ampliar a visibilidade, usar esse canal de comunicação, o radiofônico, via web, não é, para ampliar a visibilidade da instituição. A rádio é um espaço experimental, onde os alunos aprendem no dia a dia como funciona uma rádio, com orientação de professores e técnicos. Ser um espaço de oportunidade para que o estudante universitário, em especial do curso de Jornalismo e também, por que não dizer, do curso de Publicidade e Propaganda, para que esse estudante pudesse usufruir deste canal como forma de prática, como forma de colocar em ação as noções teóricas e outras que o curso de comunicação da instituição oferece. Trabalho com o curso de Jornalismo, Rádio 1, Rádio 2 e Rádio Experimental. E também trabalhamos na Rádio Web Unifra, onde nós temos uma programação jovem voltada totalmente aos universitários. Ligado à publicidade, eu trabalho na produção de jingles, spots, locuções. Também na parte da rádio, a gente edita documentários e outros trabalhos, a gente produz trilhas. Ulisses Castro estuda jornalismo e conta da importância de poder aprender na prática como funciona diariamente uma rádio. É só na prática que a gente tem a noção do que vai acontecer lá fora. A gente consegue sair de situações complicadas, que a gente sabe que vai ter lá fora. A gente tem já na faculdade, aqui na Unifra. Isso daí é muito interessante, porque tudo que a gente pode ter de problema, numa pauta, por exemplo, a gente está vivendo aqui, agora, e lá quando a gente estiver no mercado de trabalho, por exemplo, a gente pode resolver com mais facilidade. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nova programação, acesse radionifra.org. Eu entrevistei o Ulisses Castro e agora vou fazer uma participação aqui na Rádio Web. Pois é, estamos, voltamos agora ao vivo aqui com o pessoal da TV Unifra, que veio fazer uma matéria especial aqui para o nosso Só Para Variar. E não podemos deixar de entrevistar o pessoal da TV Unifra, que veio fazer aí tudo o que você quiser saber dos bastidores aqui da Rádio Unifra, como é feito, como tem sido essa nova programação. O Jornal da Unifra de hoje fica por aqui. Se você quiser se comunicar com a gente, evite um e-mail para telejornal.br. Até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho